Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engileu que vos fala. E hoje vocês me acompanham mais uma vez no jogo No Man's Sky. Eu estou aqui em um planeta gelado, planeta esse que eu descobri. A temperatura aqui agora é de menos 66.3 graus Celsius. Nossa, gente, que isso! Uma super pepitona de ouro. A pepita é praticamente uma jazida de ouro. Olha isso, que ignorância! Por isso que é bacana explorarmos outros planetas. Imagina, a gente encontra um planeta cheio de ouro. Todas as pessoas da Terra poderiam ser ricas! Esse é o pensamento daquele esquerdista extremista que não entende nada de economia, é claro. Caso encontrássemos um planeta lotado de ouro e fosse viável trazer esse ouro de forma barata para a Terra, não ficaríamos todos ricos, não seria possível ficarmos todos ricos. Por quê? O ouro, entre outros motivos, ele é caro porque ele é raro também. A partir do momento que temos abundância de ouro, ele acaba perdendo o valor. O valor despenca, oferta e demanda. O mercado funciona assim. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês como que se nomeia as coisas que você encontra. Eu encontrei, por exemplo, plantas. Eu vou dar um nome para essa planta. Vou chamar ela de Saúdelário. Vamos lá. Saúdelário porque essa planta melhora a minha saúde, aumenta a minha vida. Já que melhora a minha saúde, por que não chamar de Saúdelário? É um nome bacana. Não gostaram do nome? Eu gostei. É um nome bacana. Vai ser esse nome mesmo. Opa, tem que carregar para eu conseguir os créditos. Vamos... Essa planta parece o quê? Um pico espinhoso. Eu fico pensando em palavras. Vem palavras na minha mente. Eu lembro de coisas. Eu vou juntando os nomes. Vou chamar essa aqui de Pixpin mesmo. Só para dar um nome rápido para as coisas. Prontinho. Carrego para eu ganhar créditos. Ganhei mil unidades nomeando essas duas plantas. Eu estou aqui no sistema Engenharia de Materiais. Eu que dei o nome. Aqui temos diversos planetas que eu encontrei. Eu vou nomear agora este planeta aqui que eu estou, que eu encontrei. Já que é um planeta frio, eu vou chamar ele de Frívolo. O planeta é meu. Eu que descobri. Eu dou o nome que eu quiser. Não reclama, não. Mas acho que ficou bacana, né? Um planeta frio. Por que não chamar de Frívolo? Prontinho. Eu preciso voltar para a minha nave. Só que eu preciso também, olhando ali no canto inferior esquerdo da tela, eu preciso recarregar a minha proteção. Porque senão eu vou morrer rapidinho. Vou carregar aqui com titânio. Eu tenho zinco e titânio para usar. Mas eu estou achando mais fácil titânio do que zinco. Por isso que eu estou usando titânio. Vou construir aqui, instalar na verdade agora o hiperpropulsor. Eu já consegui as coisas que eu precisava para criar esse hiperpropulsor. Forma de propulsão mais rápida que a luz, que permite a nave atingir a velocidade de dobra e saltar entre sistemas vizinhos. Que legal! Agora construí o hiperpropulsor. Vou conseguir atingir a velocidade de dobra. Só que eu preciso de combustível para o hiperpropulsor. Vamos ver como é que eu faço. Acho que dá para criar aqui. A célula de dobra. Mas eu preciso de titânio 9 e antimatéria. Eu vou achar antimatéria onde? Fala para mim. Onde que eu vou achar antimatéria? Você acha que eu vou estar andando aí pelo planeta e vou tropeçar numa antimatéria? Eu vou achar antimatéria onde agora? Isso que eu quero ver. Até onde eu estou vendo aqui não dá para construir a antimatéria. Então eu não tenho ideia de como que eu vou conseguir antimatéria. E sem antimatéria eu não consigo combustível para o meu hiperpropulsor. E sem combustível para o hiperpropulsor eu não consigo viajar na velocidade de dobra. Não consigo energizar o meu motor de dobra. E não consigo saltar. Não consigo ir para sistemas vizinhos. Fico aprisionado nesse sistema. Vocês viram que eu usei o impulsionador para impulsionar a minha nave. Toda vez que eu levanto o voo eu uso o impulsionador. Vou consumir no combustível. E aí preciso recarregar de combustível impulsionador. Já lembrando para quem está procurando esse jogo. Dá uma olhada lá na Evirtua. Nesse endereço que está aparecendo na sua tela. www.evirtua.com.br A loja é muito confiável mesmo. Eles entregam em todo o Brasil. Você vai adquirir seu jogo lá. Vai chegar na sua casa sem problema nenhum. Não tem seu console de nova geração. Dá uma olhada lá que está num preço bacana também. Playstation 4, Xbox One. Tem lá diversos consoles. Eu adquiri os meus lá. Pode ter certeza que eu não falaria da loja se ela não fosse confiável. E agora eu estou atirando nos detritos espaciais aqui. Você acha um detrito aí de Tamiu. Você atira e você consegue o Tamiu. Se você bater contra esse detrito aí também. Contra esse minério espacial. Você também consegue pegar o Tamiu. Só que aí você danifica a sua nave. Caso você esteja sem combustível. Você não vai conseguir. Você vai manter o movimento. Porque você está em movimento. Eita, que piripaque muito louco é esse? Nossa, que loucura. Vocês viram isso? Que piripaque muito louco. Então, caso acabe meu combustível. Se eu estiver me movendo, eu vou continuar me movendo. Como não tem ar nada aqui para eu desviar. Não vai dar para eu ir na direção de algo. Imagino eu. Como é um jogo, talvez eu consiga. Mas aí você reza para você bater num detrito. Que você pode bater num detrito de plutônio. E aí conseguir o combustível para recarregar energeticamente aí a sua nave. E continuar voando. Porque senão você pode ficar. Você corre o risco, né? De ficar vagando aí infinitamente aí pelo espaço. Já pensou? O jogo deve promover aí coisas para que isso não aconteça. Eu estava nesse planeta. Planeta frívolo. Planeta que eu dei o nome. E aí não tinha nada. Saí do planeta. Agora apareceu uma indicação para eu voltar para o planeta. Não tem problema. Eu volto para o planeta. Vamos lá. Imagina você vai assim nessa alta velocidade. Bate de cara no planeta. Isso não vai acontecer. Porque a nave desacelera automaticamente. Então se você quiser descer reto assim. Perpendicular mesmo ao plano do solo. Você pode. Você não corre o risco de bater assim direto sem querer. Porque a nave desacelera automaticamente. Nossa senhora. Eu estou muito bom no pose, hein? Posei certinho aqui. Estou mandando muito bem. Eu estou praticamente o pole da Meron aqui. Do No Man's Sky. E já tem um alienígena aqui para eu falar com ele. O ser rosna para mim quando entro. Mas não tenho a chance de me encolher. Pois ele logo parece envergonhado. E faz um gesto se desculpando. Ele parece agitado. Mas estava claramente me esperando. Como antes. Ele me transmite uma mensagem. Mais uma vez enviada por nada e polo. Seja lá quem forem. A missiva confusa é acompanhada por uma doação de antimatéria de meus benfeitores misteriosos. Há o suficiente para que eu construa uma célula de dobra para o meu hiperpropulsor. Você quer pegar a antimatéria? É óbvio que eu quero pegar a antimatéria. Porque eu não tenho ideia de onde eu vou conseguir essa antimatéria. Ainda bem que um benfeitor misterioso concedeu essa antimatéria para mim. Senão eu realmente não tenho ideia de onde eu conseguiria. Eu acho que o jogo faz isso de propósito. Para que você saia do sistema só quando for a hora de você sair do sistema. Então por isso que é algo tão raro de encontrar como antimatéria. Antimatéria, incremento de alcance sigma, nova tecnologia encontrada. Eu acho que até que eu já tinha isso. Posso até construir agora se eu quiser. Posso colocar lá na minha arma essa nova tecnologia. Eita! Um impulso de um pelma. É isso? Impulso de um pelma ponte. Que nome muito louco. Nossa, peraí. Custa R$ 59.400. Eu tenho R$ 59.485. A arma custa R$ 59.400. Não é muita coincidência isso não? Eu estou achando que é para eu adquirir essa arma. Porque é muita coincidência. A arma custar praticamente o que eu tenho. Não é muita coincidência? Eu acho que é para eu ter essa arma. Eu não vou deixar essa arma passar não. Eu vou comprar essa arma. Porque eu estou achando que eu vou me estrepar se eu não tiver essa arma. Muita coincidência, gente. A arma custar praticamente o que eu tenho. Muita coincidência. Bom, pode ser que seja coincidência mesmo. Mas eu achei estranho. Por exemplo, eu mostrei aí para vocês como dar nome para as coisas. É legal você dar nome para as coisas. Primeiro porque você ganha dinheiro. Segundo porque se alguém chegar nesse planeta, vai ver lá. Se você chegar nesse planeta aqui, vai aparecer o nome do planeta frívolo. E vai aparecer lá, descoberto por Engileu. Então bacana. Você fala, pô, vou botar meu nome em tudo para as pessoas verem meu nome. Que legal. Como nós temos aqui em torno de 18 quintilhões de planetas, a probabilidade de ao acaso você chegar nesse planeta é quase nenhuma. É mais fácil você ganhar 10 vezes seguidas na Mega Sena do que você chegar ao acaso nesse planeta. Então a não ser que o jogo promova esse encontro, a não ser que o jogo faça com que novos jogadores, apareçam próximos a planetas já descobertos, a probabilidade de você chegar nesse meu planeta aqui é muito pequena, a não ser que eu passe as coordenadas para você. E eu nem vi como que eu vejo as coordenadas do planeta ainda. Já consegui levantar uma graninha. Está até fácil levantar uma grana aqui, porque eu tinha ficado zerado depois da compra da arma. Eu estava falando para vocês também da antimatéria. Por que é difícil encontrar antimatéria? Porque antimatéria seria como se fosse o negativo da matéria. Então se você tem 1 kg de matéria e 1 kg de antimatéria, é como se você tivesse 1 kg de matéria menos 1 kg de matéria. E 1 kg menos 1 kg, em horário comercial, costuma dar zero, não costuma? Então o que acontece? Se eu pegar 1 kg de matéria e encostar em 1 kg de antimatéria, elas irão se anular, mas como o Lavoisier disse que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, não vai para o nada, não vai para o limbo, esses 2 kg de matéria, aliás, 1 kg de matéria e 1 kg de antimatéria, não vai para o limbo. Será totalmente transformado em energia, energia essa proporcional ao que propôs Albert Einstein, E é igual a mc². Energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então imagina, você ter 2 kg lá, 1 kg de matéria e 1 kg de antimatéria, transformar tudo isso em energia, o absurdo, a explosão que você vai ocasionar aqui. Então não tem como eu encontrar antimatéria no chão, a não ser que esteja numa cápsula lá, que esteja numa cápsula que tenha vácuo dentro, que não tenha nenhuma matéria ali dentro, e você tenha sua antimatéria numa suspensão magnética, por exemplo, mas eu duvido que encontre isso por aí. Mas como eu disse, eu acho que o jogo faz isso de propósito, para que você consiga antimatéria só quando o jogo quiser que você consiga antimatéria, para você não ficar saltando aí na hora errada. Então eu tenho que fazer tudo o que eu tenho que fazer nesse sistema, e a partir do momento que eu fiz tudo que eu deveria fazer nesse sistema, aí sim eu poderei pular para outro sistema. Vou ter que usar um tal do mapa intergaláctio aí, que eu nem sei como usar por enquanto. Olha só os sentinelas, esses sentinelas são muito chatos, porque se ele vê você minerando, por exemplo, às vezes o planeta está lotado de ferro, você vai lá, pega um pouquinho de ferro, ele te enche o saco. Então é um planeta aí meio que do Green... Um planeta não, é um sentinela meio que do Greenpeace. Olha só que bonitinha essa planta, mais uma nova descoberta, mais uma planta que eu posso dar o nome, e eu posso dar o nome, essa planta aumenta meu escudo, então provavelmente eu já daria um nome aí, parecido, algo com um nome parecido de escudo, né? Tipo escudelário, sei lá. Não sou muito criativo, ou sou, às vezes eu acho que eu sou até criativo para nomes, né? Pronto, recarreguei meu sistema de sobrevivência, meu hiperpropulsor, agora eu vou poder recarregar, deixa eu ver como que eu faço, para colocar a carga nesse hiperpropulsor. Eu, no final das contas, estou gostando do jogo, pelo menos por enquanto, o jogo está bem bacana, estou achando legal, uma proposta bem diferente. Deixa eu ver, gente, eu preciso construir aqui, mas eu não posso construir direto, né? Será que eu vou ter que construir um slot à parte? Não vai dar para construir aqui? Vou ter que gastar um slot para construir isso? É isso? Eu acho que sim, né? Que estranho. Bom, vamos ver, o jogo tem suas manias aqui, célula de dobra, agora eu tenho o Tami, eu tenho antimatéria, construí a célula de dobra, então a célula de dobra realmente ocupa o espaço? Não, não ocupa não, depois eu tiro do slot e vai para o hiperpropulsor. Nossa, eu não me conformei ainda com essas platinas nas plantas, gente. Mas são plantas alienígenas, então deixa para lá, mas não me conformei ainda com platina na planta. Vamos lá, vamos tentar usar agora na minha nave marco da jornada alcançado, vamos ver qual foi o marco da jornada que eu alcancei, habilitar viagem galáctica. Ah, agora eu posso viajar pela galáxia, eu não vou ir para outra galáxia, eu vou viajar para outro sistema nesta galáxia aqui. Como que eu faço isso? Eu ainda não tenho ideia. Ali tem uma estação, ative o hiperpropulsor, abro o mapa galáctico no espaço pressionando o de pé de para baixo. Ah, garoto! Vivendo e aprendendo! Então eu posso usar o mapa a hora que eu quiser, esse mapa galáctico a hora que eu quiser. Já vou fazer isso para mostrar para vocês, espera só um pouquinho. Eu estou tentando ver se eu consigo direcionar. Quando eu estou nessa velocidade aqui, que ainda não está bem definida, que velocidade é essa? Será que é a velocidade da luz? Pode ser, pode ser a velocidade da luz. Eu acho que é isso mesmo. porque essas coisas que vão passando, luminosas, não são sóis. Porque senão, eu já teria passado por esse planeta há muito tempo. Então não pode ser sóis. É um efeito que dá meio que copiar a de Star Wars. Então provavelmente eu viajo na velocidade da luz. O hiperpropulsor é justamente para eu estar acima da velocidade da luz. Então, porque na velocidade da luz, para eu ir para outro sistema dentro dessa galáxia, eu iria viajar a vida toda e talvez não chegaria. E provavelmente eu não chegaria nesse outro sistema, por exemplo, um outro sistema solar aí. Depende da distância do sistema. Você tem sistemas solares aí que estão 10 mil, 100 mil, um milhão de anos, um milhão de anos de distância de você, um milhão de anos luz. Ou seja, eu ia ficar a vida toda, a vida toda, eu ia ficar navegando aí pelo espaço, ia morrer e não ia chegar no sistema que eu queria chegar. Mas bacana, olha só. Então eu tenho ali a estação espacial. na estação espacial, a gente sempre encontra coisas interessantes. Não necessariamente você precisa voltar para essa estação espacial, tá? Não necessariamente. Às vezes, a gente chega na estação espacial para quê? Para ver se tem alguma coisa lá que alguém possa vender algo para você. Nossa, eu vou tentar fazer um esquema aqui e ver se dá certo. Vou cavar um buraco aqui e vamos ver se as minhas habilidades no voo estão boas mesmo. Passar por dentro, passar por dentro do negócio. louco, hein? e vamos ver se Vocês estão pagando um pau pra minha habilidade de manobra com nave espacial Eu vim aqui só pra ver se tem mais alguma coisa interessante Porque se eu viajar pra outro sistema eu acho que eu não vou poder voltar tão imediatamente pra cá Então eu voltei pra cá só pra ver se eu acho alguma coisa interessante antes de sair desse sistema Essa questão da velocidade de dobra é bem interessante Esse motor aí de dobra, existe até projetos de motores de dobra O que seria um motor de dobra? Um motor de dobra seria um motor que, como é que eu vou explicar pra vocês? Que dobraria o espaço, que curvaria o espaço Curvar o espaço é fácil, mas não é tão fácil assim A gente precisa de matéria, por exemplo, mas curvar de forma significativa você precisa de muita matéria Por exemplo, Albert Einstein provou mesmo que o nosso Sol, por exemplo, curva a luz Ele provou isso olhando pro Sol durante o eclipse E ele viu uma estrela que deveria estar atrás do Sol Estava, na verdade, mas aparentemente não estava A gente via ela um pouquinho do lado do Sol Porque a luz da estrela que deveria passar pela Terra Na verdade ela era curvada pelo Sol e batia na Terra Então Albert Einstein provou isso Este motor de dobra, ele dobraria o espaço, curvaria o espaço à nossa frente Então esse espaço seria comprimido à nossa frente e seria expandido atrás Isso impulsionaria a gente Teoricamente, o espaço pode contrair e expandir a qualquer velocidade E dessa forma nós poderíamos viajar numa velocidade acima da velocidade da luz Olha, um alienígena diferente Um alienígena diferente, mas todos são mais ou menos parecidos os alienígenas aqui, não parece? Sei lá, acho que é um povo mais ou menos da mesma raça que tudo vem pra cá Que coisa estranha Então essa analogia que eu estou fazendo com vocês Não é bem uma analogia, mas dá pra gente fazer uma analogia bacana Pra explicar esse negócio da velocidade da dobra Seria mais ou menos, uma analogia bem tosca, tá? Mas seria mais ou menos quando você aperta ali a boca de uma mangueira Você está com uma mangueira de água, jogando água Aí você quer que a água chegue numa distância maior Você aperta ali a pontinha da mangueira Aí o pessoal fala Ah, eu aperto aqui porque a água sai com mais pressão Mentira, a água não sai com mais pressão Ela sai com mais velocidade Aí você vai falar assim Pô, Léo, mas sai com mais velocidade e mais pressão Porque eu pressionei a ponta da mangueirinha Não é isso não, gente Não é isso não Senão você acaba com o princípio da conservação de energia Se você só apertou a ponta da mangueira Você ganhou pressão e velocidade Pô, você está inventando energia do nada Criando energia do nada Não dá, não é assim que funciona Então quando você aperta a pontinha da mangueira Realmente na água, antes da ponta Nessa água, antes da ponta da mangueira Você tem um incremento de pressão Quando a água passa pela ponta da mangueira pressionada Alivia a pressão Ele encontrou um espaço aberto à sua frente Alivia a pressão E aliviando a pressão ele ganha em velocidade Então é o que? É o princípio da conservação de energia Uma energia se transformando em outra É a pressão virando velocidade Então seria mais ou menos isso Você comprimiria o espaço à sua frente Aí ao passar por esse espaço Ele expandiria atrás de você te impulsionando Outra analogia tosca Seria, por exemplo, você... Olha isso, que louco Eu apertei aqui o de pé Achando que ia acontecer um nadinha de nada Uma coisinha à toa Mas não Temos um mapa aqui intergaláctico mesmo Muito louco Eu estou no sistema que engenharia de materiais Então a gente tem um sol Esse sistema é baseado nesse sol E eu posso viajar para outros sistemas Classe G2P tem seis planetas O sistema solar com seis planetas Quem descobriu fui eu Olha só, esse sistema é eu que descobri Por isso que eu pude dar o nome Distância até o centro está longe para caramba Eu só não descobri Como que eu faço para navegar aqui Nossa, gente Olha a distância até o centro O que é isso? É um milhão? 790... Não, não, não Milhão não, peraí É que eu fico mexendo tanto Que você não enxerga, né? Olha esse aqui também Também não estou muito perto, não Quase 180 mil anos-luz de distância até o centro O centro da galáxia está distante Então aqui tem o caminho que eu vou ter que fazer De sistema a sistema Até eu chegar no centro da galáxia Que seria o objetivo desse jogo Então o objetivo seria mais ou menos esse Seria esse, né? Mais ou menos não Seria esse O objetivo seria chegar no centro da galáxia Eu tenho um mapa galáctico aqui Que eu posso ir de linha em linha De sistema em sistema Até eu chegar no centro da galáxia Legal, adorei isso aqui Isso aqui não tinha aparecido para mim até então Eu não tinha visto isso até então Então eu posso viajar Posso viajar para esse sistema Não posso viajar para o depois desse Porque está muito distante Então eu só posso viajar para esse aqui Então é para esse que... Nossa, que louco Agora sim Atingir a velocidade de dobra Então definindo agora as coisas melhores Agora nós temos dois referenciais Aquela história, né? Precisamos de dois pontos aí para traçar Uma reta coerente, né? Porque por um ponto só passam infinitas retas Então tenho dois pontos aqui Agora dá para a gente qualificar melhor as coisas Então provavelmente aquela velocidade Que eu consegui atingir antes Era a velocidade da luz E agora eu consigo a velocidade de dobra E eu consigo aí Em tempos de minutos Eu consigo chegar a outro sistema Existem projetos de motor de dobra Só que para você comprimir assim O espaço de forma significante Você precisa de muita energia Existia um cálculo antigo Nossa, sistema Keidameikov Continua na galáxia de Euclides A mesma galáxia Não saí da galáxia Estou em outro sistema solar Dessa galáxica Dessa galáxica Dessa galáxia Perdão Então o que que acontece? Os projetos antigos De motores de dobra Mostrava que você ia precisar De tanta energia Tanta massa Para você Olha que legal, gente Essa estação espacial Já tinha uma geometria diferente Então os cálculos antigos Mostravam que para você fazer uma nave Para viajar A velocidade de dobra Você ia precisar de um motor Só um motor Ia ter que ser do tamanho de Júpiter Júpiter que é o maior planeta Do nosso sistema solar Júpiter tem quase massa Passa para ser um sol Dizem que Júpiter é um sol fracassado Ele quase foi um sol E aí fizeram novos cálculos Teve uma matéria que foi publicada em 2013 Que o cara só redesenhou Porque tem um sistema de giro nesse motor Que seria o coração do motor de dobra Onde você teria uma partícula girando ali e tal Só de redesenhar Você transformar um negócio Que a princípio era um anel Aí aumentar a espessura Aí fizeram uma geometria de rosquinha e tal Só redesenhando Esse motor de dobra Ele foi do tamanho de Júpiter Para um motor de 600 quilos Então hoje em tese Já dá para fazer um motor De dobra Que com mais ou menos Um peso aí de 600 quilos Então já evoluiu muito Achei um outro alienígena O Executor Um alienígena diferente dessa vez Um pouco diferente Também todos Tem mais ou menos a mesma coloração Já tem algumas palavras agora Que eu consigo ler O guerreiro olha para mim Com fúria nos olhos Essa espécie é evidentemente agressiva E duvido que queira a minha presença Mas a forma de vida se curva em saudação Talvez seja um ato de tradição e honra Não sinto que estou correndo perigo Estou prestes a me virar e sair Quando a criatura aponta Para a minha multiferramenta Ele solta um berro preocupado E faz um movimento Sugerindo que devo entregá-la Mas nem a pau Que eu vou entregar A minha multiferramenta O guerreiro respeita A minha decisão Ah, jogou um verde Ele jogou um migué aqui Falei Ah, vou pedir essa multiferramenta Para ver se ele se assusta comigo Rapaz, time está porrada Rapaz Você está maluco? Você quer botar a mão Na minha multiferramenta? Só tem essa multiferramenta aqui Preciso muito dela? Marco da jornada Alcançado Mais um marco da jornada Alcançado Encontrei Quatro alienígenas Ah, o jogo está ficando interessante Já consigo pular de um sistema Para outro Gente, daria para falar Tanta coisa Mas tanta coisa Sobre motor de dobra Porque é uma tecnologia Tão interessante É uma coisa tão bacana E me parece muito mais viável Acho que para mim Para todo mundo que conhece Parece muito mais viável Do que a história De buraco de minhoca E daria para a gente Fala muita coisa Infelizmente a gente Não tem muito tempo Teria que fazer um vídeo Aqui de umas 10 horas Para falar tudo Que dá para falar Sobre o motor de dobra Mas é um conceito interessante Esse conceito De você Comprimir espaço A sua frente Seria como Se você tivesse Por exemplo Numa rua reta Com carrinho de rolemã O que adianta Carrinho de rolemã Numa rua reta Aí de repente Você pudesse fazer A rua à sua frente Baixar Para a rua Virar uma descida Seria mais ou menos isso Mais ou menos isso Seria o motor de dobra Então o que acontece Você geraria movimento ali Sem precisar gastar Lógico A sua energia Eita nóis Vamos entrar nesse planeta Aqui O primeiro planeta Que eu visito Nesse novo sistema Olha só Já é o segundo sistema Que eu descubro E estou falando agora Não só de planeta Estou falando de sistema Lembrando que o sistema Tem diversos planetas O outro sistema O sistema anterior Tinha seis planetas Então nós temos Obviamente menos sistemas Do que planetas Nesse jogo Nossa gente O que é isso? As pedras que voam aqui É isso mesmo? Ou estou ficando louco? Deve ser um planeta Com muitos minerais magnéticos Para promover situações assim Olha só que interessante Gostei Curioso esse planeta Então O que que acontece? Mais um planeta Mais um sistema E com certeza Um planeta Que ninguém tinha chego aqui Porque se alguém Tivesse chego Nesse planeta Tinha chego no sistema também Então mais um sistema Que eu fui o primeiro a chegar Que eu também posso Dar o nome Eu estou parando aqui Próximo a água Porque eu não entrei ainda Dentro da água com vocês E eu quero ver Se tem vida Dentro da água também Se tem vida animal Vegetal Olha só o que eu encontrei aqui Erídio Erídio sempre está nessa formação Nessa formação colunar É como se fosse uma coluna Mas um cubo expandido Expandido Numa direção só Então é mais ou menos Essa formação aí Que a gente encontra O Erídio Bacana Eu até agora não sei Se eu vou encontrar Todos os elementos Da tabela periódica Eu duvido muito Então será Que explorando mais Nós encontraremos aí também Todos os elementos Da tabela periódica Não sei Como é difícil achar Esse Erídio Eu já peguei ele aqui Vamos dar explorada Pela água Vegetação temos Temos vida marinha Só que só vida vegetal Por enquanto Bom, também não posso Nem afirmar, né Vai que sejam animais aí Que pareçam vegetais também Não poderia nem afirmar Que tipo de vida é essa E lembrando pra você Que curte o trabalho do canal Já deixou seu like no vídeo? Não esqueça Deixa o seu gostei Deixa o seu joinha Se você não está inscrito no canal Inscreva-se Consoles e Jogos Brasil no YouTube Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Os mais diversos jogos Das mais diversas plataformas Tem o botão inscrever-se aí embaixo Clica nesse botão inscrever-se agora Não vai abrir telinha Não vai parar o vídeo Não vai te atrapalhar em nada Se só fica inscrito no canal Clica no botão inscrever-se Você está inscrito Todo dia às 11 horas Tem vídeo novo Às vezes tem um vídeo Extra aí às 19 horas Então vale muito a pena Você estar inscrito no canal Quando eu entro na água Aparece uma nova barra Eu tinha duas barrinhas ali Que tinha o controle de temperatura A outra barrinha que cuida ali Do meu status vital Então eu tenho ali um que cuida Dos meus sinais vitais Cuida da minha saúde E outro sinal aí Que é o controle de temperatura Agora eu tenho um terceiro Uma terceira barra Um terceiro sinal Que é o controle de oxigênio O quanto tempo que eu posso respirar sem ar No caso aí dentro d'água Supondo que isso é água Suponho que seja Então vida encontramos Eu esperava encontrar vida animal Vamos dar mais uma exploradinha Só pra ver se a gente encontra vida animal Tudo isso aqui Que eu estou analisando Eu posso dar nome Não vou perder tempo dando nome agora Pra não ficar perdendo muito tempo com vocês Mas depois eu pretendo nomear Pra ganhar dinheiro Tem outras formas mais rápidas de ganhar dinheiro Mas é legal nomear também Vai que você aparece nesse planeta aí E encontra os nomes muito loucos Eu já cheguei num planeta Nomeado por outra pessoa Eu inclusive descobri Descobri não Encontrei Opa, opa, opa Opa Vida animal Que que é isso Parece uns camarãzinhos Idade madura Gênero macho Temperamento cuidadoso Só tem macho ali Um bando de macho ali Fêmea não tem nenhuma Porque se tivesse uma fêmea ali A secultura do estupro Então acho que não colocaram Nenhuma fêmea aqui nesse jogo Tudo macho, ó Altura Nossa, tá Peso Tá em metro E altura em quilo Vocês viram que inverteram as unidades ali? Ou foi só eu que percebi isso Ou eu tô ficando maluco? Parece que eu vi que as unidades estavam invertidas Eles colocaram Altura em quilo E peso em metro Depois eu vou analisar De novo Pra ver se fui eu que vi isso mesmo Mas legal Encontramos vida marinha Pelo menos eu encontrei E tô mostrando pra vocês Pela primeira vez Vida marinha Aqui no jogo Deixa eu chegar nessa ilhinha Legal O planeta abundante em água agora Vamos dar uma olhada aqui Água, gelo Interessante Gente, essa água aí tá muito estranha, né? Porque agora que eu tô vendo Que tá a menos 41 graus aqui E a água não congela A superfície da água não congela Eu não tô achando que isso aí não é água não, hein? Tô achando que isso aí é outra coisa Aí você pode falar assim Ah, Léo Mas claro Que isso aí é água Não tem como Claro que isso não é água Porque senão estaria congelado Não é bem assim Porque não é só a temperatura Que determina o estado físico da matéria A pressão também Então pode ser que a pressão aqui Seja tão alta E a pressão sempre favorece a fase mais densa E diferente de outros materiais e substâncias Onde a fase mais densa é a sólida No caso da água A fase mais densa é a líquida Então alta pressão favoreceria a água líquida Então até pode ser que eu esteja num planeta muito frio Mas a pressão é tão alta É tão grande Bom, eu não tô vendo nada aqui que me indique isso Que a pressão aqui seja absurdamente alta Mas pode ser que eu tenha uma pressão tão alta Que favoreça que a água seja líquida Pode ser que seja uma água também rica em substâncias Que diminuam absurdamente o ponto de fusão Ou pode ser que não seja água também Pode ser que seja qualquer outra coisa aqui Só tô explicando porque sempre tem É até curioso como tem algumas pessoas Que com pouco conhecimento Elas querem mostrar uma prepotência muito grande Então a pessoa acabou de aprender lá, sei lá Na quinta série Olha outro bichinho ali O cara acabou de aprender na quinta série Que a água congela a zero grau E ele acha que isso é verdade absoluta Então se você falar qualquer coisa diferente Ele ainda fala assim Pô, você é burro Você não sabe que a água congela a zero grau E eu percebo isso muitas vezes E algumas pessoas Eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém assim Pouco conhecimento deixa a pessoa arrogante Neste sentido Quantas vezes eu já fui chamado de burro nesse canal Por pessoas que nem sabiam escrever É sério Pessoa que fala assim Você é burro Mas direto Você é um ignorante E não sabe inscrever A pessoa coloca Escreve assim Então Quando a pessoa estuda bastante Conhece bastante Aí ela percebe o quanto ela é ignorante O quanto se tem pra aprender E que tudo é sujeito a inúmeras variáveis Tudo é sujeito a uma quantidade quase infinita de variável Então no caso aí do estado físico da matéria Não é só a temperatura que manda Por exemplo A pressão manda também Nossa O bicho é o bicho Spider-Man Ele pulou ali na parede Vocês viram? Ele pulou ali na parede Na parte vertical ali da parede E voltou de novo Nossa Vários bichinhos por aqui Que bacana Analisando Ai meu Deus do céu Rams Taita Engraçado que eles já tem um pré-nome Quem será que deu esse pré-nome Pra esses bichos? Eles tem um nome Mesmo sem ter sido descoberto Estranho isso Será que foi Deus Que deu o nome primeiramente pra esses bichos? Não sei Olha só que bichinho rápido Nossa Tem uns bichos muito estranhos aqui Ai ele vai fazer um totôzinho ali Vocês viram? Ele parou ali pra fazer um totôzinho E eu incomodei ele Analisando ele Duzentas unidades foram creditadas Olha só que bacana Você ficar analisando as coisas Pra você ganhar dinheiro Ahn Eu tenho Nossa Deixa eu tirar um pouquinho aqui Porque já tá lotado aqui Porque já tá lotado aqui meu inventário E minha proteção aqui também Já tá indo pro saco Então pronto Recarreguei minha proteção Senão daqui a pouco eu morro de frio nesse planeta Se aguentar um lugar aí a Menos 41.8 graus celsius Não é fácil Não Legal Tenho aqui Ah eu preciso do chip De bypass pra chamar minha nave Aqui tem uma pedra do conhecimento Eu aprendi a palavra guerreiro Cada hora eu aprendo uma palavra nova Conforme eu vou encontrando essas coisas Não tem porquê Eu chamar minha nave aqui Porque minha nave está próxima Eu vou construir um chip à toa Vou gastar material à toa Sendo que minha nave tá ali próxima É só eu voltar pra minha nave Bom, por enquanto é isso que tem pra fazer Então como não apareceu nada pra fazer O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar uma exploradinha Então você dá uma exploradinha Ah inventário cheio Só porque eu encontrei um mineral novo Meu inventário está cheio Olha que mineral bonitinho Azulzinho Bem bonito Ai meu Deus Já apareceu assim Ah tá vendo? É só você minerar qualquer coisinha Olha parece extremista do Greenpeace também Essa nave aí Você minera qualquer coisinha Mesmo que não tenha ninguém precisando do planeta O planeta pode ter ausência total Aí de vida inteligente Você pega uma pedrinha O bicho já quer te matar ali Bom, mas basicamente Hoje era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se possível Deixe o seu comentário Eu vou aqui dar nome Para as coisas Enquanto isso Já que eu vou terminar o vídeo mesmo Eu vou dar nome Para as coisas aqui Para os bichos que eu encontrei Para as plantas Que eu encontrei Nossa parece o Sonic esse bicho Parece um Um porco espinho Com um Morcego Não parece? Uma mistura de porco espinho Com morcego Um morcego meio robusto Assim, não é? Uma coisa assim Meio estranho Então vamos dar um nome Para esse bicho aqui Já que ele é um bicho Que parece um morcego Eu achei pelas patas da frente ali, né? Que ele parece um morcego Vamos chamar ele De morcegoide Que seria Um falso morcego Como um humanoide Um humanoide é um falso humano Morcegoide é um falso morcego Isso aqui parece um tatu Com um chupacabra Será que parece Esse bicho aqui Muito estranho Bom gente Então era isso que eu queria mostrar Para vocês Não esquece de deixar seu like Deixe seu comentário Que eu gosto muito De ler os comentários Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Apresente o trabalho do canal Para os seus amigos Hoje eu vou ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui